Agora, agora, Minuto Health Saúde. Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Daniela Souza aqui, trazendo notícia para o Guardião Health Litoral Norte. E no dia 20 de janeiro, São Sebastião inicia o serviço de oftalmologia na rede municipal de saúde. Sendo pioneiro no litoral norte, o foco é o tratamento do seracotone, uma condição que afeta a curvatura da córnea, geralmente ocorrendo em pessoas de 10 a 45 anos. Segundo a Prefeitura, cerca de 40 pacientes serão atendidos neste dia, com aproximadamente 100 aguardando a avaliação. Se indicado o tratamento cirúrgico, este ocorrerá no Hospital das Clínicas de São Sebastião, após exames pré-operatórios. As cirurgias propostas são cross-link e implante de anel intraestromal. O objetivo é eliminar uma fila de espera que chegava a ultrapassar 3 anos para atendimentos em serviços de referência da rede estadual. A Secretaria de Saúde referenciará os pacientes para o hospital por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.